Atuais campeões e com seis troféus da Copa Africana de Nações, seria normal pensar que os egípcios estão empolgados com mais esta edição do torneio. Mas isso não é verdade. De fato, a torcida nunca esteve menos parada. Motivo, a desclassificação para a Copa do Mundo da África do Sul a ser disputada também este ano. Imagine o quanto estão apáticos e tristes pelo que aconteceu, especialmente quando se lembra o quanto a torcida e a mídia apoiaram a seleção do país. Os faraós, como são conhecidos, foram o primeiro grupo africano a disputar a Copa do Mundo ao se classificarem em 34. A seleção só voltou à competição em 90 e todos acreditavam na vaga em 2010. Mas a equipe perdeu um jogo crucial contra a Argélia, levando os torcedores ao desespero. Depois do jogo entre Egito e a Argélia, fiquei completamente deprimida. Não quero ver uma partida de novo. Rezamos muito. A gente estava certo de que ia disputar a Copa e de repente o sonho tinha sido destruído. Fomos derrotados, humilhados. Por que eu deveria me importar com o futebol agora? Mas o time egípcio não entregou os pontos e espera conseguir em campo o amor da torcida de volta. O grupo deles na competição não é dos mais difíceis, com Nigéria, Benin e Moçambique. Por isso a classificação para a fase mata-mata é dada como certa. Ganhar a Copa Africana vai ser um prêmio de consolação que nos ajudará quando o Mundial começar e o país se der conta que o Egito não vai estar entre as melhores seleções do mundo. Após vencer as duas últimas edições da Copa Africana, talvez somente um tricampeonato possa trazer de volta ao Egito o amor pela seleção.